A gente já começa com uma notícia da morte de um homem em confronto com a polícia depois de roubar a moto de um entregador. Dá só uma olhada aqui nesse caso. A vítima ia fazer uma entrega no bairro Itatiaia, em Goiânia, quando os bandidos chegaram de moto. Um deles está armado e obriga o homem a descer da moto. Tudo aconteceu às 8h05 da noite desta quinta-feira. Eu estava fazendo entrega pelo iFood, da polissaria, e eu estava procurando um endereço para fazer a entrega. Chegou esses dois elementos na moto, me abordaram e mandaram eu descer da moto. Aí já arrancaram o revólver e me cutucaram nas costelas com o revólver. A vítima foi agredida pelo criminoso para sair de perto da moto. Eu desci da moto, esse foi e me bateu ainda na minha cara aqui com o revólver, me empurraram para eu sair andando. E eu só levantei as mãos e saí andando. E eles montaram na minha moto e aceleraram e foram embora. Ele conta que o veículo era o ganha-pão para sustentar a família. Depois do crime, a vítima procurou a polícia militar e fez a denúncia. Com as imagens de câmera de segurança e também os dados da moto, foi possível encontrar a dupla na BR-153. A partir dali, foi feita uma tentativa de abordagem. Os criminosos atiraram e também tentaram fugir. Mas um deles foi baleado e morreu. O revólver usado pelo ladrão foi apreendido e a moto roubada devolvida ao dono poucas horas depois do crime. Eu tenho que agradecer a polícia militar do estado de Goiás, que fez um excelente trabalho. Muito rápido recuperaram a minha moto de volta.